Já passou mesmo a nada que muda Te dá o conselho que ninguém quer dar Não sabe, tem tanto medo de perder Mas a minha acabou mais Quero um futuro que não pode deixar E sem futuro amor não tem lugar Já tem tempo Vou ter que mudar por maneira de ser, de ser Ainda vai, mas a hora de vai Da custa, mamãe sabe, mamãe o mestre Acabou já pra trás e voou já Vou saber, mas tá de bem Vou pôr de brasão, vou pôr de brasão Vou saber, mamãe creio cheio Mas faze um esforço Ui Vou saber, mamãe afunda, boy Um homem bom Com alegria e bondade E não vou coração Vou saber, tem tanto medo de perder Mas a minha tem que ir, vai Tu tens medo de viver sem mim Mas o segredo é fazeres por ti Eu sei, vai Eu sei Vou ter nenhum força dentro de bo Com a minha, não Com a minha, não Com a minha, não Com a minha, não Ai, ai... Não, não, não Só um, mня aí Com que é TOMCO Co. Não, não, não Com que é? Evening, né? Não, não Se tem muito tempo Amém. 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 Amém.